Nossa, eu tô encantada. Eu até falei, acabei de falar com o Zé agora, eu falei, olha, eu acho que tinha que ser mais extensivo porque a gente se apegou tanto às pessoas, né? O curso realmente, em dois módulos, ele é perfeito. Na verdade, o coach eu busquei, na verdade não fui eu que busquei, foi meu marido que me encaminhou nessa formação, nesse curso, porque na verdade é uma coisa que eu sempre tive, desde sempre, eu sempre gostei de, acho que eu sempre tive o talento de ser coach sem saber, né? Na verdade, que eu era, porque eu sempre fazia isso com meus amigos, eu sempre fui conselheira, e aí meu marido percebeu isso. Na verdade, minha cunhada percebeu primeiro, falou pra mim, eu não dei muita bola, e aí meu marido falou pra mim sobre o IBC, e aí eu tô aqui. E eu procurei, assim, estou aqui, né? Topei, tá aqui, tudo, porque eu acho que é uma missão, na verdade, que eu tenho na minha vida, assim, Eu queria encontrar alguma coisa que fosse um chamado mesmo, né? Apesar de eu ter várias profissões, ter feito bastante coisa, assim, mas eu nunca, das coisas que eu fiz, eu nunca encarei, assim, como um chamado de vida mesmo. E aqui eu encontrei isso. Pra mim, o diferencial foi o envolvimento com as pessoas, mesmo. Eu acho que aqui você pode ser vulnerável, né? E a vulnerabilidade faz com que você se expõe muito, as pessoas, elas acabam se expondo, elas acabam confiando, eu acho que isso gera uma conexão de amor entre as pessoas, né? E pra mim, assim, a conexão de amor entre as pessoas é algo que é cura mesmo, né? E, ou seja, a gente tá sabendo de histórias aqui, das pessoas que falavam, ah, isso eu nunca vou contar pra ninguém no meu grupo, eu não vou contar pra ninguém isso, eu nunca contei pra ninguém, e contam, porque é tão acolhedor o ambiente, né? Que você acaba tendo essa experiência e de aprendizado com o outro. Não só, ouvindo as histórias das outras pessoas e conhecendo os perfis, você acaba aprendendo demais, assim, então é um grande diferencial. As pessoas falam, ah, não é possível que em dois módulos, como assim? E, realmente, você, é surreal a experiência. Mas a gente se apega tanto às pessoas, né? Que eu falei que, assim, tem aproximadamente 80 pessoas na nossa turma e eu tô apaixonada por, pelo menos, uma 70. Então, eu quero continuar esse contato, né? Eu acho que a gente pode formar essas 80 cabeças pensantes, né? E ser uma potência, assim. Bom, pessoal, eu acho que, putz, o aprendizado que você tem de conhecimento do seu eu mesmo é, assim, impagável. Eu, realmente, precisava conhecer muitas coisas, né? Através das ferramentas que a gente obteve, né? E quem vai fazer o curso vai saber do que eu tô falando, de Selfie 1, Selfie 2. Então, aprender a ser menos racional e sentir mais, né? Ter mais essa, a vivência mesmo e, realmente, perceber quem a gente é. Porque a gente nunca para, eu, pelo menos, nunca tinha parado pra pensar muito, assim, nos meus talentos, minhas qualidades, meus defeitos, minha forma de agir. Então, aqui, a gente tem esse conhecimento bem profundo, né? Tô com um pouco de orelha aqui, por causa que a gente tá aqui há bastante tempo. Mas a gente não vê a hora passar, é um mergulho mesmo. E eu quero muito ser coach mesmo. Eu quero isso pra minha vida. Mais do que uma profissão, mais do que um trabalho, você tem que ter um chamado na sua vida. Isso te completa. Um chamado, um legado. Você vai influenciar outras pessoas. Você vai, através do seu talento, né? Daquilo, do dom que Deus te deu, você vai curar outras pessoas. E o Zé, ele tem... Eu chamo de Zé, né? Porque a gente já tá íntima dele. E o Zé, ele tem esse chamado mesmo, assim, que é uma coisa linda, realmente. É muito especial. Eu já conheci... Já fui em outros cursos, assim, outras coisas que eu fiz, mas nada comparado ao jeitinho dele, à simplicidade dele. É um cara que tem um conhecimento absurdo, né? Não preciso nem falar aqui. Todo mundo sabe o currículo, quem ele é, mas ele é um cara, assim, muito humano mesmo. Muito sensível. Indicaria pra qualquer pessoa, pra qualquer área que estiver trabalhando, pra conhecimento... Porque é conhecimento pessoal, né? É desenvolvimento pessoal, então indico pra qualquer pessoa. Já quero que todos os meus amigos façam, já tô querendo trazer todo mundo pra cá.